Chegou o Alexandre. Boa tarde. E aí, Alexandre Garcia? Boa tarde aos telespectadores do Balsas Acontece. Boa tarde, Carlos Eduardo. Vamos para mais um comentário do dia. Roda. Ontem falamos aqui do governador Helder Barbalho, envolvido em 1 bilhão e 200 milhões de contratos com organizações sociais metidas na saúde. Agora, mais uma da saúde. Foi ontem em Santa Catarina, busca e apreensão por parte da Polícia Federal, de negociata de 33 milhões envolvendo 200 respiradores. Como pegaram dinheiro fácil governadores e prefeitos e alguns não se contiveram. Está lá o vítulo afastado, há investigações em outros estados. E agora entra... Esse já estava, já estão com impeachment. Não sei por que entra a vice-governadora de Santa Catarina, que não tem nada a ver com isso. Está lá num processo de impeachment, por causa de aumento que o governador deu a procuradores do Estado. Mas, enfim, é mais um. Que coisa simbólica e irônica aquela foto que eu vi nos jornais do Helder Barbalho na sua mesa de trabalho com uma tarja na frente dele escrito assim, fique em casa. Quer dizer, enquanto você fica em casa, a gente fica contando dinheiro naquela maquininha do secretário ex-chefe do gabinete civil. Bom, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, falou na ONU, agora na Cúpula da Biodiversidade, e lembrou aquilo que o diretor-geral da OMS já tinha lembrado, que não adianta grandes defesas de meio ambiente e outras coisas em países em que há pobreza, extrema pobreza, e que agora ainda tem um impacto dessa pandemia. Então tem que considerar isso. Mas ele também falou de um bom programa brasileiro, que é o da Floresta Mais, que estimula a sustentabilidade, o uso sustentável da floresta, beneficiando as populações nativas. Porque os ambientalistas fanáticos acham que o melhor é desaparecer a humanidade. Aí sim não haveria agressões ao meio ambiente. Só que existem as pessoas. As pessoas existem, precisam comer, precisam trabalhar, precisam sobreviver. E há milhões de pessoas na Amazônia. Estão lá, como eu disse outro dia, o satélite vê o garimpo, vê a derrubada, mas não vê o sofrimento das pessoas que lá estão. O presidente se queixou também da biopirataria, a preservação que tem que ser garantida, mas enfrentando a pobreza e o desemprego. E a garantia de segurança alimentar também. As pessoas precisam comer. E falou, claro, na cobiça internacional, todos sabemos. E se queixou de organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam, participam de crimes ambientais. Por falar em crime ambiental, existe agora uma frente de defesa da Amazônia. A frente Amazônia brasileira é nossa. Amazônia brasileira, porque também tem a Amazônia equatoriana, Amazônia peruana, Amazônia colombiana, a nossa, que está dentro das nossas fronteiras, é nossa. As riquezas que ela tem são nossas, para nós desfrutarmos. Tem que se entender isso. E muita gente não entende. Bom, e uma outra questão que eu queria conversar com vocês é sobre aquele referendo que foi feito entre os italianos do mundo inteiro para reduzir o tamanho da Câmara de Deputados e do Senado na Itália. Pois foi aprovada a redução. A partir de 2023, não vai atingir os atuais mandatos, os italianos vão ficar com 400 deputados em vez de 630, e 200 senadores em vez de 315 senadores. E já estão fazendo movimentos aqui no Brasil para estimular que haja uma redução. Eu não vejo como fazer redução no Senado, mas na Câmara dos Deputados o aumento foi muito grande. Quando vieram para Brasília, se não me falha a memória, eram 300 e poucos deputados. Agora está com 513. Imagina quase 200 novas cadeiras numa cúpula que foi feita para 300 e poucos. Está todo mundo apertado lá. Inclusive em tempos de pandemia, eu não sei como vão manter a distância se resolverem ter sessões, abrir, acabar com a sessão à distância e fazer a sessão presencial. Fica um problema muito sério. É bom a gente pensar se nós não estaremos bem representados com uns 300 deputados. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silombolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 35415961.